Olha só, isso aí, a Helena tinha 9 anos, foi o tio dela, o Pedro, olha ela aí, olha a moleca aí em slow motion. Olha, com os dentes completamente em transição, molequinha do vô. Hoje ela mora com o vovozinho aqui, a Helena com dois L's, viu Gabriel? E olha aí a moleca, o vovozinho, como os anos passam assim tão de repente, que de repente eu tenho aqui comigo uma mulher adulta, lúcida, amiga, companheira da gente, conselheira boa de ter ao lado em tudo pra vida. Deus te abençoe minha netinha querida, ó que tempo eterno, aleluia, te amo moleca. Deus é bom, gente boa, Deus é bom, é bom pra cumpra. Todo aquele que ama o seu mandamento, a sua palavra e que busca em primeiro lugar o reino de Deus. E o reino de Deus é amor, alegria, justiça e paz no Espírito Santo. O reino de Deus é alegria, é justiça e paz. É justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino que tem que ser buscado em primeiro lugar. Não é do lado de fora, ele só pode ser construído a partir do lado de dentro, na consciência do Espírito. É o reino de Deus. Você pode mandar pra nós seus vídeos, porque eu os recebo aqui com toda a alegria do meu coração. Tá bom?